Vamos lá então pra mais um vídeo aqui da nossa carreira com o nosso Demar Demarley, a nossa estrela do Sacramento Kings. Estamos vivendo um momento conturbado na temporada, mas ainda não é um momento de desespero, né? Se eu mostrar pra vocês aqui um pouco da nossa tabela, aqui tá meio que misturado, mas vocês vão ver que a nossa situação é um 50-50. Sete vitórias e oito derrotas, né? Ainda tá meio que no começo da temporada, não tá nem perto da metade, a metade da temporada é lá em fevereiro, mais ou menos, né? A gente tá aqui em novembro, mais ou menos, do jogo da nossa carreira na NBA. E se você quiser acompanhar, gente, eu falo sempre isso no começo dos vídeos, porque estamos fazendo na Twitch, ó, ao vivo. E eu falei pra vocês já, e eu tô falando em todos os vídeos. Vai ter vídeo aqui no canal, obviamente, que vocês vão acompanhar a carreira, mas vai ter jogo que eu não vou trazer aqui pro canal, que eu vou jogar só ao vivo, lá na... Ah, à toa, à toa, à toa. Então, ó, então a galera que quiser acompanhar, primeiro link fixado, beleza? Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. É o seguinte, vamos lá. Hoje, diferente do último jogo, do último vídeo que nós jogamos aí contra o Imbayama e jogamos também contra o Minnesota Timberwolves, a gente vai jogar um jogo key game que é contra o Clippers, tá? Então provavelmente vai ter história, vamos ver como é que a gente vai marcar aí o Paul George. O Clippers muito bem, 11 vitórias e 5 derrotas. Mas antes disso, eu quero mostrar o seguinte. Essa é uma parada que eu não estava dando muita fé. Lembrando, né? Pra quem não tá acompanhando a história, a história esse ano, nós temos que ser o Gold. É a primeira vez que a 2K faz isso, que tipo assim, que você tem que ser o melhor da história. Não é, ah, recrutado, ah, G League, ah, vindo da China, ah, quem sabe, pode ser... Não, você tem que ser o melhor jogador da história da NBA. Então a gente tem aqui algumas coisas pra bater, algumas metas pra gente bater dos melhores jogadores da NBA e da história que eles fizeram, né? Então tem quantidade de pontos, vencer o novato do mês, fazer um triplo-duplo, né? Ser nomeado capitão do All-Star Game como um novato, tá vendo? Essa lista aqui é a lista dos impossíveis, mas que dá pra fazer, ó. Vencer o MVP das finais sendo um novato, tá vendo? Tá aqui, ó, que é bem difícil. Mas à medida que você vai batendo esses recordes, você vai se aproximando de ser o melhor da história, obviamente, né? Então tem muita coisa pra gente fazer, ó. Um único jogo, por exemplo, fazer 71 pontos em um único jogo, será que dá pra fazer? Fazer 81 pontos do Kobe, pegar um triplo-duplo na temporada, ó. Ser líder em pontos, líder em assistência, então tem nos playoffs também. E óbvio, tem na carreira. Então o Lebron, ó, Karim Abdujabá com 38 mil pontos, Lebron o primeiro com 39 mil, será que dá pra fazer? Não, não. É que no T-O-K não dá pra fazer 39 mil, bem difícil, bem difícil. Mas tem, ó, ganhar quatro MVPs dá pra fazer, ganhar back-to-back, ganhar duas vezes, ser campeão duas vezes seguidas na NBA dá pra fazer também, tá ligado? Ganhar um MVP normal, ganhar um campeonato, enfim. Tem muita coisa que dá pra gente fazer que a gente pode chegar lá. Então, aqui pra gente dar o próximo passo, vamos pra um jogo Key Game, que a gente vai avançar a temporada, vai simular alguns jogos aí. E a gente vai pro jogo contra o Clippers. Bora, ó, começou a simular, ó. Vencemos o jogo ali, fizemos 36 pontos, tá vendo? Foi só um jogo que avançou? Que simulou? É, de fato, foi só um jogo, né? A gente tá 8x8. Então vamos pro jogo chave contra o Clippers. Vambora. Tem uma conversa com a treinadora ali, pra gente ter... Eu vou até com a roupa aqui de civil, né? Vou conversar com ela, vamos ver. Acho que ela vai falar do Paul George ou de outro jogador do Clippers. Olha lá, vai falar com a gente, vamos ver. Não pode relaxar com o Paul George. Tá mostrando algumas coisas do Paul George pra gente aprender como marcar, né? Como jogar contra ele, ó. Tá pedindo pra gente jogar melhor do que o Paul George em nota e ganhar o jogo, né? O que é bem difícil, cara. Contra o Donovan Mitchell, né? Que a gente tinha que ganhar o jogo também. A gente jogou muito bem contra o Donovan Mitchell. A gente não venceu, a gente falhou. Então tem mais esse objetivo aqui contra o Bon Clippers, né? O Paul George, pelo menos, vai marcar a gente? Será? Kawaii? A Kawaii vai jogar? A hora da gente botar, então, a nossa roupa de treino. A rapaziada já está aqui e vamos pro jogo, né? Dá pra buscar esse objetivo? Não sei se dá não, hein, mano. Complicadinho. Mas eu vou tentar, né? Então eu vou ter que passar bastante a bola pra ter nota alta, né? Então eu não posso ficar fomeando tudo aí. Joga dentro de casa, hein? Jogo dentro de casa. Dá uma aquecida no arremesso. Vou botar um solto aqui. Beleza. Vai um pouquinho mais rápido só. Jogou no rush, já solta. Beleza, beleza. Leão de treino. Leão de aquecimento. Legal, legal. Três vinhos seguidos. Vai ter aposta? Vai ter aposta. Legal. Quatro vinhos seguidos. Eurostepzinho. Legal. Legal. Casa cheia. É, a torcida está acreditando. Eu vou fazer aposta. Eu sou o Brian Anderson. Abel com o Grant Hill e o Brent Berry. O nosso duo em frente. Em posição. Locking down no meio. E para os Kings, Barnes e Murray. O Russell West. O Paul George vai jogar na posição 2. Ele vai matar a gente. Cada dessas equipes pode ir深o no seu bench, Grant. Provavelmente verão muitas diferentes looks em termos de rotações. Por causa da sua depth coletiva, ambos os equipes podem vir a você em vozes. Outro grande luxúrio sobre a depth, você pode manter os seus esforços frescos. Vambora. Quem está aqui é quem acredita. Começou. Começou um jogo importante da carreira. Bora, Sabones. Ah, não. Sabones. Te coloquei na boa, Sabones. Os dois estavam me marcando, velho. É só finalizar, ali. Pode perder o meu namorado. Ah, aí. Tá vendo? Ele é mais alto, mais físico. Vou ter que dar um combate nele antes dele entrar, velho. Chira! Meu Deus, cara. Pô, esse roubo de bala foi muito mentiroso. Pera em mim. Jorge, calma. Sou novato, mas também... Abriu os braços. Tico segundo, vai forçar. Vai forçar. Aí é tijolo. Aí a gente sabe que é tijolo. Não, acelera. Meu Deus do céu. Calma, Murray. Legal. Que jogada, Murray. Nossa, deixou o Batum perdidaço. Ai, essa média distância... Ai, pega esse rebote, gente. Agora o Fox. Sabones com a estrela no Westbrook. A estrela no Westbrook. A estrela no Westbrook. A estrela no Westbrook. Vem pro jogo. Vem, 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 vem. Dois pra um, Fox. Dois pra um, Fox. I see you, boy. Ele me viu, velho. Ele me viu, velho. O Westbrook, ele não vai me segurar fisicamente ali na hora de filtrar. Não vai, não vai. Escutei, duplo screen. O rebote. Olha o Fox aí. Curtiu, que beleza. Tá, o Paul George tá em mim. Já foi o Paul George? Uuuuuh. Meu Deus do céu. Que bloco roubado, cara. Esse bloco que ele deu não existe. Não, é isso. Claro que vai ter subido, né? Agora forra... Ih, Jelly! Tamo no jogo. Fox chegou. Tranquilo, Fox chegou. Não, Malik. Malik. Olha quem tá me marcando, rapaziada. Calma, Sabones. Calma, vou infiltrar lá, ó. Calma, calma, Barnes. Calma, Barnes. Que bolinha! O Sacramento Kings joga basquetebol. O Fox vai dobrar. Sai do da screen. Pede a distância e ele conecta. Veziaram o Fox, a raposa. It's George on the wing, covered by MP. Parton, no bucket. This team... Lyles, a screen. Fox for three. Arriminha, hein? Here's MP. Nice job! Pegou a frente. Rebolte ofensivo. Basquetebol. Raiz. Hum. Passa para Morris. Paciência. O George... Ih! Nossa, esse arremesso veio da onde? Pô, ele me pegou de surpresa com esse arremesso. Passa para MP. É nois! Spin move, baby! Tá bom? É assim, né? Que você quer? Tu quer o side step-se... Malick! 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 Olha pra fazer a espontanha. Malick, boy. Tá bom? Noi, meu pau. Ele é bom. Ei, Malick, oh mo! Fox. Passa, 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 não! Mas não vai pisar fora! Calma, cara. Olha o bloco que eu tomei, mano. Cara, da onde que veio esse bloco, cara? E agora, eu não sei. Nossa, que bola do Westbrook. Vamos embora, eu tô de take. Hora daquele step-backzinho. Pode vir, vem. Pode vir. Olha a trancinha. E aí, passou! E aí, aram, fô! Jogando demais, mano. Ai, Harrison Barnes. Não me irrita. Sim, esse é bom. Plumley tem o segundo basket da noite. Passa para o George. Outro dois. Fechou, fechou. Nossa! Pump fake venenoso do Paul George. Vambora. E o Paul George tá lá atrás. O Paul George tá lá atrás. Nice! Contra-ataque. Eles pausaram! Vambora, vambora, Murray. Ah, jogou a bola na cara do maluco. Cara, passa essa bola direito, cara. E aí, Luan, a cesta é a falta. Tentou cavar o Batu, hein? Ele tentou cavar, hein? Sem sucesso. A cesta é a falta em cima do Demarlin. Pode finalizar aqui. Caiu! 14 pontos no primeiro tempo. Legal, legal. Ah, não! Ah, não! Pô, é só música. Fim de papo. Pô, a gente tava com uma vantagem muito boa. A gente viu a vantagem embora. A vantagem era de 10, agora é de 5 pontos. A gente tá jogando bem, individualmente e coletivamente. Só que a defesa tá deixando um pouquinho a desejar, né? Cara, 19 pontos pro Paul George. 12 pro Fox e 14 pro Demarlin. Tá bom, tá bom. Jogada do Fox tem um louco, hein? Olha o cara. 3. Os caras estão no jogo, hein? Os caras estão definitivamente no jogo. Agora o Fox. Pull-up na linha de 3. A rapuza está on. Westbrook. Aí é tijolo. Calma, calma, Barnes. Não posso forçar, né, velho? Respeitei o Paul George. Respeitei o Paul George. Com paciência. Flor Gênero no homem. Bola de 3. Volta rápido, volta rápido. Batum. Marcação no Batum! Mano, tem... Eu fiquei com medo de fazer a foto. Não era em mim que eu ia passar. Agora chuta, agora chuta. Hum... Essa jogada não foi muito bem... É... Aproveitada... Marcado, Paul George. Marcado, Paul George. Nails it from beyond the arc. I don't think Paul George worries about that hand right there. He spotted the rim and knocked it down. Time out call. The Kings. 70%, irmão. Case. Aí faz o quê? Não tem o que fazer, irmão. É aquele momento que é apenas... Ela chorar, lamentar. Pô, não tem como marcar melhor que isso aqui. Posso te garantir. Não vai pra trás dele, cara. Quarto turno. Não vai pra trás dele, cara. É low post, cara. Malik Monk. Malik Monk. Bola pra três pontos. Bora, Sabonis. Meu... Sa... Ixi... Todo mundo faz o que quer no teu garrafão, doidão. Aí, ó. Ele... Ó, ó. Ah, legal. Legal. Deixa o jogo vir até nós. A gente não vai se desesperar. O time tá ganhando. Tá jogando bem coletivamente. Não precisamos... Ah, tem que pontuar. Força tudo. Não. Relaxa. Vamos jogar com a cabeça. Ó. Aí, essa bola... Essa bola do Ash Bruk não pode. Estourando. Homem é homem. Ele não é disso. Fox. Aí, trocou bem. Aí, trocou bem, Sabonis. Vamos. Bank shot. Usando a tabela. O Demar Demarley, prazer, pra quem tá chegando. Ele é um cara cerebral, irmão. Deixa o jogo vir até ele. Não é, ah, vou queimar 20 arremesso aqui. Não. Não é disso. E forçar um pouco pra cima dele. E como ele vai acabar... Ó. Ó. Clampado. 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 Defesa. Vamo. 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 Tem que aproveitar que não é o Paul George. Ai. Ele passou. Ele esbarrou em mim e passou, tá ligado? Eu não dei esse mole nem pro Paul George. oi. Hum. Nossa. É gênio, né? Homem é homem, Sabonis. Ei, Sabonis. Né disso, Sabonis Né disso, o que é isso? Viu pro banco É que mora o perigo A gente tá com a boa vantagem, mas é aí que mora o perigo, né? Na hora de simular Legal, legal A gente tava negativo na temporada, né? Quem tá chegando aí tá... Quem tá achando que tá fácil a temporada Marcado, pô Ai, como é que não pegou? Ai, 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 ai Cara, olha essa bola do Paul George, cara Sai daí, Magui Cara, o Paul George marcando, ele é um absurdo, cara Bora lá, Lyons Trê-la, é um jogado Jogado de pernas, mano É o The Dream? É o The Dream? Pô, ele deu uma travadinha pra sair do pequeno Pô, vocês perceberam? Olha aí, Magui Olha o Magui Todo mundo pratica o basquetebol no Sacramento, beleza? A verdade é essa 15 pontos de vantagem aqui A gente tá encaminhando uma boa vitória Era em mim Ah, tá bom Valeu, valeu, valeu Que bolinha 28 pontos Para o The Iron Fog 10 pontos no quarto quarto Cara, o Paul George se... Cara, o pro play desse TK ficou muito bom Os jogadores tão fazendo movimentações E... Que erro, que erro, que erro Que erro Bela bola Bela bola Bela bola Sai daí Bela bola Bela bola Que dunk, mano Que dunk, mano Vambora Batou, tá comigo Batou, tá comigo Oficial, oficial Batou, tá comigo Batei Não, Redson Meu Deus do céu Olha o... Mano, olha o Paul George Caramba, essa jogada foi muito o Paul George, mano Vamos pra dunk Trocou o Paul George Ele já aproveitou a situação Sabo... Usa 30 pontos pra ele, mano 30 pontos para The Iron Fog Dá pra sonhar Vou pegar o takeover O George pedindo mano a mano aqui Olha o Paul George me desrespeitando Nossa, mas aí Pô, mano Mas esse movimento foi muito ruim Porque eu pulei Achando que ele ia pular E ele pulou pro outro lado Nossa, o movimento foi muito lindo, cara Jesus Ai, ai, ai Então acabou Eu tive que forçar 10 pontos Meu Deus, olha o Paul George, cara 41 pontos pro Paul George, mano Estão na roda Estão na roda Estão na roda Do Sacramento Kings Não adianta dobrar Não adianta acelerar Não adianta O Sacramento Kings Pratica o basquetebol E ponto final Não adianta Não adianta tentar apavorar a gente não, velho O time é bem treinado Tá bom, valeu Sexta tornova é mais valeu Valeu, valeu, valeu Bela vitória, mano Bela vitória Mas foi um excelente jogo Foi um excelente jogo nosso aí, mano Estão na olhada 30 pontos pro The Aaron Fox 26 pro The Marley 10 de 17 1 de 2 Fio de gol excelente Sexta tornova É brincadeira Mas tá bom Sabones com 14 12 rebostes Valeu, Sabones Mano, ele chutou 30 bolas, mano 11 bolas de 3 pontos Que ele chutou, mano É muita coisa, mano 21 pro Kawai Cara, bom jogo, mano Bom jogo nosso Jogo adulto, né Sabonei aí na cara do Paul George, ó E faz sua graça, né Tá bom, mano Tá bom, foi um jogo adulto Before the game Paul George Said he was looking forward To going up against you Because you were going To make him work Do you feel the same way About facing him? I don't know If he'd say that After this game I didn't really make him Work that hard out there But I got a ton of respect For PG And I do get excited Facing him For sure Well, what is it about PG That makes him a tough matchup? 2x Realmente Duro, né Porque realmente foi duro Ele é tão bom, né I think PG gets underestimated A lot He's not gonna give you These super athletic highlights But he makes you work So hard to play your game You're talking about A guy who came out Of Fresno State Not one of those schools That's just a conveyor belt To the pros He's got that grind in him That's impressive He's got this He's got that grind in him To the pros oa Speak Simply olması